Olha, buraco, poeira, é uma situação bem complicada. E isso os moradores aqui da rua Florípolis Cotinho, no bairro de Bodocongó, na rua do cemitério de Bodocongó, vamos dizer assim, estão sofrendo com essa parte da rua que não há mais asfalto. Segundo os moradores, foi realizado um serviço pela Cajepa no ano de 2020. E a promessa era que o asfalto seria novamente colocado no ano de 2021. Já chegando praticamente no mês de setembro, nada disso foi resolvido. O problema só está aumentando e o pessoal que mora nessa rua vem sofrendo bastante. Suênia Bandeira, Suênia, um problema que vocês estão enfrentando aqui, que não é fácil. Bom dia. Bom dia. Realmente, como você mesmo está presenciando aqui, a situação não é fácil. A nossa rua é uma rua de muito movimento de veículos. E assim, há mais ou menos um ano e dois meses nós estamos nessa situação que foi quando começaram a quebrar o asfalto. Em primeiro, foi a Cajepa que veio para fazer o serviço da rede de esgoto. Foi muito demorado. Mas depois, agora, nós ficamos com esse problema que essa rua, na terra, esburacada a poeira, quando está fazendo sol e quando chove, é muita, muita, muita lama. Ela fica quase que intransitável. E aí, a gente está pedindo, está apelando para que a Prefeitura Municipal de Campina Grande venha nos acudir. Porque assim, nós já estamos nessa situação, nós até agora estamos esperando. A Prefeitura coloca para a Cajepa, a Cajepa coloca para a Prefeitura e os moradores ficam nessa situação, completamente abandonados. Nós estamos agora lá embaixo com as máquinas, eles estão dizendo que vão começar a fazer a parte asfáltica, mas tem que consertar lá embaixo. Mas aí, foi depois de muita luta, da gente conversando, a secretária passou por aqui e disse que vinha fazer esse asfalto até o final do mês. Hoje, nós estamos já no final do mês. E já está, assim, muito atrasada essa obra, porque há um ano e dois meses eles prometeram que em 2020 passaria a rede de esgoto e em 2021 seria concluída a parte do asfalto. E nós já estamos quase no final de 2021 e até agora só esperando. Está prejudicado as pessoas, os moradores, os transeúdos que passam por aqui, principalmente os pedestres. Porque não tem espaço para passar, é muito, 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 muito buraco. Nós temos idosos doentes aqui na rua que estão com problema pulmonar por conta da poeira. Nós temos crianças, nós temos adolescentes. Eu mesmo tenho um filho que ele está muito prejudicado, porque sempre que está com a poeira ele fica tossindo, espirra, cansa e assim. É um horror isso aqui. A gente limpa a casa quando é com dois minutos, só precisa passar um ônibus. Que já vem a nuvem de poeira muito grande, muito grande. Se você andar por aqui nessa rua, onde você chegar vai ter alguém que vai reclamar por você. Vai dizer que está muito ruim isso aqui. Agora vai passar um ônibus. Agora perto de nós você vai ver o quanto a poeira sobe nessa rua.